Galera, o Brookwave atualizou E veio o Candy com Hunt Tem várias dificuldades O S, Hard, Médio, Extremo E também o Insano E hoje Vamos pegar um carro Do nível Extremo Primeira coisa Vamos pegar aqui o carro Do nível extremo Candy Hunt Extreme E vamos coletar Os primeiros Doces aqui Os doces vai ser no Arcade, cara Eu acho que os doces vai ser no Arcade Primeira coisa Vamos pegar uma escada Vamos pegar uma escada Vamos, Getro Subir a escada aqui Ficou de lógica Vamos tentar novamente Ficou de lógica Coloquei bem atrás Colocar mais perto da card Vamos aproximar Já coletamos O primeiro doce Vamos, Getro Para O item de loja Cara Vamos, Getro Para 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 Os soldados Eu acho Dentista Eu acho Dentista Primeira coisa Vamos pegar Uma escada De novo Dessa vez Vou pegar Essa escada Vamos pular Dessa vez Agora vamos colocar Mais uma cadeira Aqui Eu vou pegar Uma cadeira Que vai ser difícil Pegar Pupis Agora Pegar aqui Uma cadeira De estádio Eu vou colocar Eu vou colocar Uma Escada Eu acho A escada Vamos subir E boa Conseguimos coletar O segundo doce Cara Bem legal Foi ótimo De mais Beleza Vamos, Getro Para Aeroporto E vamos pegar Mais um doce Nossa Pulou Cara Parece que o carro está rápido Nossa Bateu Cara Olha só Que bateu Não tem como Coletar Primeira coisa Tem que entrar No raio X Primeira coisa Tem que entrar No raio X Vamos pegar Mais um doce Nossa Já coletamos Mais um doce Aqui Um objeto Para o estacionamento Do auto Shop Vamos pegar Mais uma escada Aqui galera Para subir A escada Já coletamos Os quatro doces Bem legal Agora vamos Sair Vamos Um objeto Para O shopping Vamos coletar Bem alto Eu acho Que o bem alto Vamos colocar Uma escada Aqui Para deixar Bem melhor Agora Deu Já está Ozequito Vamos pegar Mais um carro De novo E vamos Um objeto Para O supermercado Nossa Bati De novo Tem que Vários Normais Tem que Mais um doce Aqui Já coletamos O doce Agora Vamos Novamente Para o Igreja Vamos Um objeto Para Igreja Vamos Chegar Para Igreja Até Aqui Mais um doce Aqui Cara Tem um doce Também Já colocamos Os doces Vamos De novo Para O hospital Cara Vamos Um objeto Para O hospital Vamos Estacionar Agora Vamos Chegar Do hospital E vamos Para o Rário X Um metro Por Rário X Está aqui Um doce Vamos Pular Aqui Já coletamos O oitavo Doce Bem legal Agora Vamos Sair Do hospital Vamos Pegar Mais um carro De novo E o objeto O objeto Para a escola Cara Bem pertinho Agora Está bem pertinho Aqui O bloco É B-School Vamos Colocar Mais uma Escada Vamos Subir A escada Já Estamos Em nono Vamos Novamente Nessa Área De Office Primeira Coisa Vamos Entrar Aqui Eu Acho Que Não É Cara Eu Acho Que Não É Acho Que Não Sei Cara Eu Acho Que Não Sei Já Coletamos Vamos De novo Esse De livro Aqui Eu Acho Que Tem Os Doces Aqui Cara Vamos Coletar Os Doces Bem Legal Vamos De novo Pela Piscina Eu Tenho Aqui Um Doce Cara Primeira Coisa Tem Já Coletamos O Décimo Segundo Doce Tem Que Mais Doce Aqui De Novo Da Praça Agora Vamos Direto Para A Creche Vamos Subir Uma Escada Aqui Tem Uma Escada Adoção Os Doces Aqui Eu Acho É Bem Difícil Cara Eu Acho Que Não Sei Cara Eu Acho Vai Para O Final Cara Eu Não Sei Que Que É Isso Vamos Voltar De Novo Agora Deu Cara Já Coletou Mais Doce Vamos Jato De Novo Pela Delegacia Vamos Jato Para Delegacia De Novo Não Tá Primeira Vez A Delegacia Primeira Coisa Vamos Entrar No Nessa Aqui Da Entrada Até Que Um Doce Vamos Pular Agora Deu Primeira Coisa Vamos Sair Da Delegacia Vamos Jato Para Estação De Betrô Tá Aqui Um Doce Aqui Já Tava E Décimo Sexto Se Tem Sem Querer Vamos Direito Para Prefeitura Vamos Coletar Os Doce Perto Do Corpo Tanto Perto Da Votação Agora Vamos Coletar Já Coletamos Vamos Jato Para Corpo De Bobeira Coletar Chegar 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 Na Área Do Quarto Vamos Apos A TV Já Coletamos Agora Seguinte Vamos Chegar Vamos Pegar O Carro De Novo Dessa Dessa Vez Vamos Jato Novamente Para Colocar Mais Loja Aqui Cara Vamos Jato Colocar Mais Loja Depois Eu Vou Pegar Uma Escada Pegar Umas Escadeiras Aqui Por Se Querer Vou Coletar Mais Doce Já Coletamos Mais Um Doce Aqui Vamos Jato Para Tongueira Tongueira Já Coletamos Os Quatro Restantes Colocar Pelas Duas Vamos Jato Para Posto Depois Vamos Coletar O Pertinho Aqui Eita Subir Voltando Cara Tá Voltando Já Coletamos Agora Falta Agora Pouco Vamos Direto Para Crédito De Adoção Minha Coisa Tem Que Subir Aqui Com As Escadas Coisa Tem Que Colocar Mais Vamos Vamos Subir Aqui Vamos Subir Aqui Já Coloquei A Escada Vamos Pular Aqui Já Pulamos De Boa Já Coletamos A Escada Boa Já Desbloqueamos O Carro Parece O Carro Do Batman Móvel Parece Que É Si Galera Primeira Coisa Vamos Pegar Um Carro Que Foi Desbloqueado Vamos Pegar O Carro Do Batman Móvel Vamos Pegar Essa Aqui Galera Vamos Entrar No Carro Aqui Vamos Dirigir Esse Carro Nossa Nossa Tem Uma Pula Parece Carro Parece Um Carro Diferente Cara Ficou Bastante Bem Bom Pra Caramba Mas Então Pessoal Espero Que Gostar Esse Vídeo Se Você Gostou Se 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 Inscreva Nosso Canal Se Se Goste E Tchau